Salve, salve rapazes, bora lá pra mais um, e olha só, temos o famoso Akpon, você conhece o Akpon, né? Talvez não, mas eu vou falar pra vocês quem é esse jogador agora. Mentira, eu também não conheço, tá? Ele joga na EFL Championship, e ele é uma cartinha até que interessante, ele tem uma cartinha até que interessante. A gente tá com 4-3-3 ofensivo, talvez seja uma boa dar uma chance pra ele, pelo menos no momento. Eu vou pegar o atacante, você já deixa o like e se inscreva no canal pra dar aquela força, beleza? Beleza, Fernando Torres, Akpon Titan, ok? Duas cartinhas, 94, vamos pra ponta esquerda, vamos ver o que o Donnie vai trazer. Não tão empolgante, mas temos um jogador veloz, o Lozano Mexicano que joga no Napoli. Ele é muito rápido, é muito bom o jogador, e essa cartinha dele é ok, mas como ele tem um ritmo interessante, vai servir talvez. Na ponta direita, uuuuh, esse Jota, ele já entrou aqui no time e jogou muita bola, ele tem 5 de fintas, pra quem não tá ligado. Ele tem um ritmo assustador, a condução dele também é um absurdo, 98. Ele tem várias características interessantes, como firula, chute de longe, trivela e driblador técnico. E ainda joga na ponta esquerda, meio campo direito, meio campo esquerdo. Mano, cartinha do Jota é linda. Muito obrigado, Donnie. Assim que a gente espera de você, cartinhas assim, dessa forma. E no meio campo central, não foi tão empolgante aqui. Eu vou pegar o Tots aqui, porque é Tots, mas enfim, depois a gente tenta tirar um cara melhor. Mais um meio campo central. Cara, será que hoje é dia dos Tots aleatórios? Três Tots no meio campo aleatórios. Mas tem um Rick aqui que é interessante, olha a cartinha da hora que ele ganhou lá na MLS, manos. Bom, vamos pegar o Tots de novo. Os Tots aleatórios no meio campo, é isso. Vamos lá, zagueirão. Ih, na zaga já deu ruim aqui de primeira. Tudo bem, vamos pegar o Martinez, mas a gente tem ainda chance de melhorar isso aqui. Mais um Tots meio aleatório. O Gertruida é bom. Ele tem um ritmo, uma defesa e um físico realmente exemplar. Joga o lateral direito, tá? E ainda tem drible em velocidade e força no cabeceio. Respeita o meu Gertruida. Gertru... É, é isso mesmo? Pera aí. Gertruida. Respeita, tá? Lateral esquerdo, família. Davis, pra assustar todos os adversários com a sua velocidade. E na direita, quem será que vem? Temos também outro lateral bom. Molina. Cara, é o dia dos Tots, né? Será que a gente vai montar um time inteiro de Tots? Ah, pena que não vem o goleiro, mano. Pra gente fechar com o goleirão Tots aqui, vou pegar o Leno. Ó, precisava mudar aqui a zaga. Tá, pegar um zagueiro melhor. Um ponto esquerdo é melhor. A meiuca, eu falo bem a real pra vocês, até vai. Mas se aparecer uns caras melhores aqui, seria interessante. É claro, o goleiro, né? Já poderia aparecer um goleiro Tots agora. Puxa, eu queria realmente tentar completar um time inteiro de Tots, mano. Seria incrível. Deixa eu pegar o Lopes. Doni, é um zagueiro. Mandou um lateral direito. Mas calma, deixa eu ver. De Lourenço é brabo, né, mano? Não tem como não escolher esse cara aqui. Inclusive, deixa eu comparar aqui com Molina. Ele ganha no ritmo. Ele perde na defesa e no físico. Não, ele ganha na defesa e no físico, tá? Ele perde na condução e na finalização. Eu acho que deu ruim pro Molina, tá? E o Molina é bom também, pô. Mas eu acho que deu ruim pra ele. Zagueiro, 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 sem zagueiro Medina. Vai, Medina 88, né? Um zagueiro argentino aí. Cara, ok também. Não é ruim, não. Chega no carrinho. Ali é a característica especial dele. Então, vem cá, Medina. A gente dá uma melhoradinha aqui. O entrosamento do time não tá bom. Mas tá tudo bem. Bruno Guimarães. Essa cartinha dele é épica, tá? Mano, e olha o pescoço do Bruno Guimarães na foto, né? Parece que deram uma esticada. Parece que ele tá tipo assim, mano. Mas sem zoeira, parece que esticaram o pescoço dele. Bom, o Bruno Guimarães entra e vai sair o cara que joga no futebol holandês. Mais meio campo? Poderia vir mais meio campo. Não veio. Vamos pegar o Wimmer aqui. Tem o Rice também, né? Mas não. Vou pegar o Wimmerzinho. Deixa o Wimmerzinho aqui. Lembra que eu preciso de um ponto esquerdo ainda veloz, Doni. E não se esqueça. Cara, o N Concur sempre aparece a carta especial dele e o Sanches também. Deixa eu pegar o Terrier. Eu vou lá pro final. Vamos ver se a gente tem uma sorte de pegar um ponto esquerdo aqui. Que cabuloso. Um cara pra fazer a diferença, manos. É, por enquanto não. Caiu Henrique. Vamos, Doni. Capricha. Um ponto esquerdo é bom. Pera, pera, pera. Para tudo. Para tudo, manos. O Jairzinho não é ponto esquerdo. Não é. Mas dá pra usar ali o Jota na ponto esquerda. A parada desse Jairzinho é que eu acho que ele tá bugado no FIFA 23. Pelo menos nessa semana aí. Eu enfrentei alguns adversários que tiraram, que tinham esse Jairzinho e ele não perdia uma pra ninguém. Eu tava com um lateral esquerdo, nem lembro se era o Theo Hernandes Totti, a zaga boa. Ele simplesmente botava na frente, ele driblava, ele passava por dentro do jogador, ele fazia tudo e ninguém reparava o Jairzinho. Uma máquina, tá? Então o Jairzinho vai entrar aqui e o Jota vai pra esquerda com certeza. Então a gente resolveu o problema lá no ataque. Poderia parecer um goleiro perdido agora, hein, manos? Um zagueirinho aqui interessante, hein? Tem o Sanches também que é bola. Todo mundo aqui veio legal, na real. Pô, será que eu vou de Campbell? Será que eu vou de Sanches? Sanches, pra ser atacante ali, a gente tem o Fernando Torres, né? Mas e agora, manos? Tá, vou pegar o Campbell aqui. Ele é até pior que o Medina, ó. Ele perde em tudo pro Medina. Mas o Campbell, no jogo ele é brabo. No jogo ele é brabo. Então eu não sei o que eu faço. Medina, eu nunca testei ele jogando com ele. Liderança e força no cabeceio. Por enquanto, deixa assim. Temos também aqui, N com o cu. O que que eu falo aí, mano? O homem sempre aparece com uma cara especial. Essa aqui é braba. Deixa ele aqui. Deixa o homem aqui. Vamos, vamos, vamos. Ainda veio o Hakimi, Papam, Haaland e Tilemans. Ou Tilemans, como você preferir. Caramba, mano, eu tô cheio de lateral. Eu não preciso de lateral. E agora? Eu vou ter que pegar o Hakimi. Não tem como recusar esse Hakimi aqui, cara. E aí o de Lourenço vai pro banco. Não tem jeito, né? Porque aí, ó. Se a gente comparar, o Hakimi ganha em tudo. Empata na defesa e no físico. Vamos fechar com quem? Tá. Tá. Não foi tão legal assim. Correia. Correia. Botei o Campbell de titular e o Jota já na ponta esquerda. Nosso entrosamento ficou baixo. Mas o time no geral tá legal. E a gente tem um ataque interessante. Vamos ver se vai render em campo. Primeiro a gente tem que pegar o treinador. O treinador que mais nos ajuda? Nenhum deles nos ajudou. Deixa eu pegar esse cara aqui da Primeira Liga, então. Vamos lá, gente. Resumão aqui, ó. A parada é brava. Jota, o Ekpon e o Hakimi. Então esses são os nossos destaques aí. E vamos ver o que vai rolar, né? Um time interessante, cheio de totes. Essa é a verdade. O adversário também tá com um time interessante. A zaga dele tá ótima. Vambora. Boa jogada do Fernando Torres. Jota. Cruzamento. Ah, mano. Não é possível, velho. Vamos lá. Descantei. Porque chega a cabeçada pra trás. Jota. Tentou, né? O Maldini ali é brabo. Descantei de novo. Nossa, mano. Tinha antes de ter pegado os goleiros que são absurdos, né? De novo. Nossa, mano. Não, não, não. Não é possível, mano. De novo. Agora o zagueiro não deixou. Toma. Mano, finalmente. Foi quatro escanteios seguidos. Três. O goleiro pegou. Uma foi pra fora ali. E agora o Ekpon. Ó, esse cara é brabo, tá? Esse cara é brabo. Fez de cabeça. Foi o jogado do Fernando Torres. Lá vai ele. Lá vai meu camisa 10. Quase ganhou ali no kick da bola. Boa bola. Vai, Davis. Ah, Maldini sempre bem, né? Boa bola. Guimarães tentou. Deu. Boa bola aqui, hein? Tentou devolver. De novo a zaga dele cortando bem. Davis chegou bem. Boa jogada do Davis. Cruzou. Uh, de novo ele. Camisa 10 tá em todas. Impressionante. Boa jogada do Hakimi. Tentou aqui. Bruno Guimarães. Maldini bem, mano. Jota. Jota. Ai, quase, mano. Boa jogada dele. Vamos pro segundo tempo. O N. Cuncú entrou no lugar do Fernando Torres, tá? Vamos ver. O Fernando Torres tava bem até, mas eu quis botar o N. Cuncú porque essa cartinha dele é irada demais. Não. Vai, meu goleiro. Tomamos. Tomamos. Primeira vez que ele chutou no gol, se eu não me engano. Que varinha. Que varinha fez o gol. Boa jogada do Jota. Bruno Guimarães. Ai, Bruno Guimarães. Boa roubada. Alô, Everaldo Marques. Sequei. O time perde a bola. O N. Cuncú vai tentar. Tentou tocar atrás. Não, ninguém ali, mano. Jairzinho com a bola. Foi jogado do Jairzinho. Ai, perdeu o Bruno Guimarães. Hum. Hum. Boa. Pô, bota. Não é impedido não, hein. Jogadaça, mano. Ai. Que isso, mano. Que isso. Se nem eu consegui tancar aqui, velho. Ó o Jairzinho, ó. O Jairzinho escapou bem. Boa jogada. Golaço. Jairzinho, Jairzinho, mano. O Jairzinho levou, levou. Tocou no Bruno Guimarães. Gol. 3 a 1. 3 a 1. É, rapaziada. Nosso amigo aí acabou correndo. Desistiu. Correu da partida e não tancou o nosso time. Essa é a verdade. Ele até melhorou no segundo tempo, mas mesmo assim, não foi possível. Olha só, ele deu 3 finalizações no jogo inteiro, tá? Sendo que uma delas foi o gol. A gente teve 10 finalizações. O goleiro dele tava pegando muita bola. E nosso time ficou da hora, tá? Destaque ali pro Jota, que joga muita bola. Jairzinho, nem se fala. N com o cu. Apesar de tá com a nota aqui, ele entrou no segundo tempo, entrou bem. Mas esse aqui é o N com o cu dele, né? O meu tá aqui. Nota 6.6. E esse cara aqui jogou muito. É. Chuba e Equipom. O cara é brabo. Um time repleto de totes. Um time bem construído. Deu tudo certo. É isso. Espero que vocês tenham curtido esse draftzão aqui. Tamo junto. E até o próximo vídeo.